O que está esperando para ir embora? Que eu grite, que a gente caia no tapa? Não, Inácio. Pessoas como eu sabem se comportar. E se eu estou esperando que você vá embora, é porque você e eu não somos melhores. Amanhã bem cedo eu vou iniciar os trailers de para a missão. Tá bom, Inácio. Eu peço, por favor, que você cuide disso. Pode acreditar. Eu tenho certeza que o Carlos vai querer saber por onde ele vai. Sim. O usuário está conectado no Wi-Fi ou não? Hã? Hã? Tá lá. Está funcionando a internet? Não, não, não. Tá? E agora o que eu faço? O que eu faço? Mas você e eu sabemos perfeitamente qual é a resposta. Oi? Agora você está contente? Por favor, meninas. O pai de vocês não pode com mais problemas do que já tem. Não, Mariana. Eu só vou ficar contente quando recuperar minha família. Que família? Você só tem essa empregada que gosta de você. Está sozinha no mundo. Sua filha te despreza. E o jardineiro também. Bom, e a sua irmã nem se fala, né? O seu pai nem sequer se lembrou de você. Não seja do meu. Não diga isso pra sua irmã. Eu só estou dizendo a verdade. Bom, o que está havendo agora? O que acontece é que essa mulher está meupendo. Não deixou-me assim. Mas quem você pensa que é? Tio Esparraparda para bater assim na minha filha. A Branca deve ter te chamado para cuidar de mim. Mas eu já despedi a outra inútil que cuidava. E também não quero você aqui. Anda! Vai embora da minha casa. Agora mesmo! Já chegamos. Pode descer. O que me deu a ver pra cá é muito feio. Poxa, eu não posso fazer nada, amiguinho. Mas não quero ficar aqui. Vem cá, amiguinho, por favor. Ah, me solta, amiguinho, me solta. Eu estou simplesmente fazendo o meu trabalho. Não, não posso me ajudar, por favor. Poxa, é seu, seu. Diga pra mim. Você vai ver tudo pra cá, tá? Vem pra mim. Bem, ó. Vamos. Meu amor, vai aqui. Diga pra mim. Diga cá. Tá bom? Já vamos chegar. Não se preocupe. Eu vou ficar muito bem. Eu estou aqui. Fica calmo. Entra aí. Com licença. Não se preocupe, agora nós vamos ver a diretora do abrigo, para ela nos dar informações. Vamos. Eu vou ficar muito bem. Muito bom. Muito bom. Sim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?